Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fuentes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, vamos trocar uma ideia porque campeonato brasileiro está pegando fogo, jogos que acabaram agora há pouco, bola está rolando para o São Paulo, está perdendo para o Fortaleza por 1x0 e o outro jogo o Botafogo está tomando de 2 do Cruzeiro, falei Cruzeiro, era o time que estava jogando um futebol retondo com o tal do Matheus Pereira jogando o fino da bola, então Cruzeiro batendo o Botafogo lá no Engenhão, viu? No tapetinho, 2x0, então está aí. Bom, vamos começar falando aqui dos jogos, vamos começar falando do campeonato brasileiro, o Palmeiras, cara, Palmeiras, segunda derrota em seguida, ah, mas botou reserva, no segundo tempo entrou os titulares, jogou com o Dudu, Rony e a porra total do Fraco Lopes, o Flaco Lopes, não é, o Fraco Lopes, e não conseguiu sequer fazer um gol no Vitória, Vitória ganhou por 2x0 e jogou muita bola lá contra o Palmeiras, tá? Então, o Vitória foi a 18 pontos ao da zona de rebaixamento, quem foi para a zona agora foi o Cuiabá, tem 17, e olha, esses times estão pontuando, jogam uma pressão do caramba em cima do Vasco e do Grêmio amanhã, o Grêmio está na zona, mas tem um monte de jogo a menos, o Grêmio, se não me engano, tem 3 jogos a menos, não sei, 2 ou 3, acho que são 2 jogos, e o Criciúma venceu também, tá? Se o Juventude já tinha 21, o Criciúma venceu o Juventude por 2x1 e foi a 21 também, colou ali os dois, colaram no Vasco, tem 23, aí o Bahia empatou com o Internacional, 1x1 o Inter, que tem 20 pontos, só tem 15 jogos só, o Inter tem 3 jogos a menos, se for começar essa rodada, tem 4 jogos a menos, né? Então, 4? Se for rodada 20, vai para 5, não, eu jogo hoje, né? Então tem 4 jogos a menos no Internacional, então o Inter, Criciúma, Juventude, tudo colado no Vasco, o Vasco amanhã precisa de um resultado positivo em cima do Grêmio, precisa muito, tá? E aí, como eu falei, o Botafogo está jogando, está perdendo para o Cruzeiro e o Fortaleza ganhando do São Paulo, aí um resumo da rodada que joga uma pressão, eu falei, até gravei um vídeo, botei lá no Instagram, roubou o Vasco ainda encerrado, uma galera achando que ah, o Fluminense não cai, Fluminense não cai, calma lá, que já tem muito campeonato, o Fluminense está lá embaixo, esses times aí, Criciúma, é, o Atlético-Venício já nem falo tanto, mas o Vitório, o Criciúma, o Cuiabá, o Juventude, esses times vão dar trabalho até o final do campeonato, espera para ver, então tem esse negócio de ah, o Vasco é que abra do olho, que achar que, para a galera que estava aí dizendo que o Vasco ia ser campeão e vaga na Libertadores, que volte a pontuar logo, agora já anunciou contra o Grêmio, para a gente poder respirar longe dessa confusão aí, então está aí o campeonato brasileiro rolando, o Vasco já está em Chapecó, né, chegou aí, está a torcida recebendo mais uma vez o time do Vasco, muita festa ali para o Coutinho, para o Pedrinho com o Felipe, e a lista de jogadores que viajaram acabou surpreendendo muito os vascaínos, porque a gente imaginava que o Souza não ia, o Souza foi, pode estrear, não vai jogar, não vai entrar como titulado, o time titulado do Vasco deve entrar só o Emerson Rodrigues e o Coutinho, no lugar do Adson, que não viajou, e o Coutinho no lugar do Praxedes, que também nem viajou, e para mim chamou a atenção, não só o Souza ter ido, mas os caras que ficaram, Rossi, Galdames, Praxedes, Vitor Luiz, o lateral, não foi, foi o Leandrinho, e o Praxedes, esses caras não viajaram, estão de fora, para mim um sinal claro de que Galdames, Praxedes, Rossi, esses caras não devem ficar no Vasco, devem aproveitar a janela e se negociar, tem um papo aí do Rossi no Paissandu, o Praxedes tem a história de que o Bragantino não quer devolução, e o time nenhum quer também, e tem o time do Chile, não sei se é a Universidade Católica, que está interessado na contratação do Galdames, então esses caras nem viajaram, está aí a relação de jogadores que foram para Chapecó, para o jogo de amanhã contra o Grêmio, às 19 horas, eu devo fazer um pré-jogo, vai lá trazer notícias do Vasco amanhã, um pré-jogo num evento que eu vou amanhã, está quase tudo certo para eu estar num evento amanhã lá no Bezerrão, aqui do Gama, vai ter o jogo da Amizade, que é do Ronaldinho Gaúcho, e aí tem cantores como o Leonardo, e vários outros artistas aí conhecidos, e influenciadores, youtubers, e eu vou estar lá, cobrindo esse jogo aí, que é uma ação beneficente, beneficente para ajudar as famílias lá no Sul, então uma galera que está indo para o estádio, vai comprar ingresso, tudo que conseguir apurar ou faturar de grana nessa ação, vai para as famílias, para as vítimas lá no Sul, e eu provavelmente vou estar lá no meio dessa turma aí, não sei, de orelha, orelhando lá, porque eu pequenininho desse tamanho, e eu e a galera grandona, tem o YouTube lá com 32 milhões de seguidores, e eu vou estar lá no meio, para mostrar, trazer para o canal, para a galera que curte lá no Instagram, arroba Vascaí do Cerrado, um pouquinho do que está acontecendo nessa ação, e aí falar um pouco do Vasco, trazer últimas notícias antes do jogo do Vasco, fica ligado, estão no Instagram, arroba Vascaí do Cerrado, e aqui no canal, principalmente nos vídeos curtos, tá? O Vasco emprestou o CT para o Atlético Goianiense, o Dragão, treinar, porque eles jogam amanhã também contra o Urubu. Olha, eu não emprestava não, vale treinar na casa do caralho, depois que eu vi o que eles estão fazendo com o torcedor do Vasco, R$300 um ingresso, R$300 um ingresso, não tem negócio de meio, pagar meia, R$150 e levar alimento, não, é R$300 um ingresso, um ingresso. Eu falei que eu não ia, teve um cara falando aqui, você tem 100 mil seguidores, e não, não, ele não falou assim não, porque ele até falou assim, olha, com todo respeito, você tem 100 mil seguidores, é porque já está, já cascudo de tomar porrada, né? E aí, você tem 100 mil seguidores, e você vai me desculpar, não ter dinheiro para pagar R$300 de ingresso. Meu amigo, é R$2.100, são sete pessoas, tá? É minha mãe, minha irmã, filho, papagaio, cachorro, sobrinho. Então, não é só R$300, se fosse só R$300, estava tranquilo. E eu fui um dia desse e paguei, sete ingressos eu comprei. Para eu ir de novo, mais sete, fora a viagem, né? Que eu tenho que botar gasolina, fora a alimentação, que lá a alimentação é cara pra caramba, e menino que chega no estádio e não quer ficar sem comer, e tomar um refrigerante. Então, eu não estou fazendo campanha, pedindo, teve gente falando, dá o Pix, faz uma live, pedindo, não vou fazer isso não, não vou, não dá pra mim, eu não vou, vou assistir de casa, vou continuar torcendo do mesmo jeito. Quem é pai de família, quem tem aluguel pra pagar, filho pra criar, sabe onde o calo aperta. Se eu não estou indo, não é porque eu estou de ar, de dengo, os outros bancar pra eu ir, não, nada disso, não pedir nada pra ninguém, nada, nada. Eu não vou, porque aperta o meu orçamento, porque se eu for, eu não vou sozinho. Igual aqui, quando eu tenho que comprar uma camisa do Vasco, não compro só pra mim, eu tenho que comprar pra mim, pros filhos, pra mulher, pra todo mundo. Então, não é uma coisa simples assim, ah, tá digno, não, eu não estou de frescura. Não dá, eu não vou. Se desse, eu ia com o maior prazer, como eu fui no jogo passado, tá bom? Então, tá aí, eu botava o Atlético Goianiense pra treinar na casa do caralho, depois desses ingressos a 300 reais, que é uma sacanagem. Pra uma pessoa não pesa, mas se você vai com uma mulher, uma namorada, um filho, já pesa pra caramba no orçamento, e a gente sabe que as coisas hoje, elas não estão fáceis, tá? Bom, o cria do Vasco, o zagueiro lá, o Zé Vita, até teve aquele rolo dele, aquela discussão dele com o Verrete, que estava emprestado ao Volta Redonda, jogador de 22 anos de idade, ele foi chamado de volta pra o Vasco, está sendo negociado com o time de Portugal, chamado União Leiria, União Leiria de Portugal. Então, ele vai em definitivo pra Portugal, e o Vasco vai dividir os direitos econômicos do jogador com esse time português. O time português está comprando 50% dos direitos econômicos do zagueiro Zé Vito, que já se despediu do Volta Redonda, e o Vasco fica com 50% do jogador pra uma futura venda, faturar uma grana também, tá? Então, tá aí a ida do Zé Vito pra Portugal, boa sorte pra ele, né? E pra finalizar o vídeo, eu tenho que deixar um recado aqui, porque gratidão, cara, é uma coisa que é um sentimento, é um gesto, que é uma obrigação. Um dos caras que me ajudaram pra caramba aqui, dentre outros, né, o Aquiles do Bem, que é um cara que foi o primeiro que foi a São Januário, e falou do canal Vascaíno Cerrado, em um vídeo pro canal dele, que é o Fala Vascaíno, né, o cara que sempre fez o bem pra torcedores off-heel, pra famílias, a gente fez campanha de arrecadação de alimentos, pra final de ano, pra família, então, o cara que sempre fez o bem pras pessoas, e me ajudou, e eu tenho esse sentimento de gratidão, não falo de política no canal, só que isso aqui é um caso à parte, é um irmão, que o Vasco me deu, e hoje ele oficializou a campanha dele como candidato a vereador no Rio de Janeiro, tem meu apoio, tem meu apoio, isso é gratidão, é o irmão Aquiles do Bem, se você não tem um vereador aí, tá aí o Aquiles, que é Vascaíno, um cara que sempre ajudou os torcedores do Vasco off-heel, beleza? Um beijão pro Aquiles, Deus te abençoe nessa caminhada, que eu sei que é complicado pra caramba, e no final, vai dar tudo certo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, e saudações vascaínas!